Esses dois aí de cabeça, de cabeças baixas, o que é que ocorre? Eles, um conversou com eles e disse assim, vamos roubar? O outro disse, vamos roubar. E o que é que nós vamos roubar? Eles só carram zero quilômetro. O outro disse, mas como? Vai por mim que eu tenho experiência. Um tem 27 e outro 20, ação experiente. O que ia acontecer? Eles faziam o seguinte. Eles não modificavam nunca. Eles iam na concessionária ver o carro, ir ver um carro, buscar para ver se comprava o carro e tal. E normalmente iam e pegavam a chave reserva do carro que estava dentro do porta-luvas ou dentro dos manuais do carro e saiam. E ficavam esperando. De repente, e eles ficavam ali, fazendo hora. Um dia, dois, três. De repente, eles descobriam, pum, ela está saindo o carro, que a gente tem a chave reserva. Imagina o tempo que eles perdiam com a chave reserva. Quando o carro ia para o Detran para emplacar, está lá na fila, o cara levanta, vai tomar um café, eles entravam com a chave reserva e sumiam com o carro. Foram presos quando estavam se preparando, quase que um engasgo, para mais um golpe. Põe necessidade. Carlos Eduardo da Costa, de 27 anos, e Luiz Henrique Sena, de 20, foram presos em flagrante no estacionamento coberto do Shopping Popular, quando tentavam furtar mais um carro zero quilômetro. Eles são suspeitos de furtar sete veículos do local nos últimos dois meses e arrombar outros cinco, todos novos. Só que esses não foram levados, porque não estavam com a chave reserva no porta-luvas. Os dois se aproveitavam do procedimento padrão das concessionárias, de deixar a chave reserva junto ao manual do carro. O dono saía da loja direto para o Detran para fazer o emplacamento, sem se lembrar da chave extra. A droga também não é barata. Se você quiser de 10, de 20, assim, só na favela. Porque a gente tem uma favela bonitinha, viu? A gente só vai contar de 30, quase 30. Nós estamos em Ipanema, zona sul do rio, um dos pontos turísticos mais visitados da Cidade Maravilhosa. Com uma câmera escondida, nosso produtor passeia pela areia da praia. Em poucos minutos, fica sabendo como conseguir um entorpecente. Eles agem no meio da população, disfarçados de turistas, ambulantes ou até mesmo de funcionários de quiosques e barracas. Os traficantes criam formas para não chamar atenção. Tudo para passar despercebidos dos olhos da lei. Agora reparem nesse homem sentado. De acordo com a polícia, é assim que os traficantes ficam à espera de um usuário de drogas para não levantar suspeitas. Ele se passa por funcionário de uma barraca e oferece ajuda. O traficante faz questão de ressaltar o alto valor do entorpecente e explica como funciona o esquema de compra e venda de drogas no local. Os criminosos estão por todas as partes. A concorrência pela venda de drogas é grande. Tem 20 para mim? Esse outro chega a ficar desconfiado. Mas logo entrega o jogo. O nosso produtor negociou a droga com os traficantes, mas não realizou a compra dos entorpecentes. Os flagrantes foram feitos aqui neste ponto da Praia de Ipanema. Um local bastante procurado por turistas e cariocas. Privilegiado por uma beleza natural exuberante, mas que deixa a desejar com a segurança pública. Durante todo o período de produção da reportagem, não vimos policiamento nas areias e nem no calçadão. Observação que também é feita pelos frequentadores do local. Deveria ter mais policiais ao redor. Tem muito turista nessa área, sim. Você vê a polícia aqui normalmente nos grandes eventos. A polícia ainda não identificou os suspeitos indicados nesta reportagem. Por isso, os rostos não foram mostrados. Desta forma, os traficantes, certos na impunidade, continuam agindo livremente. E mantém o comércio de drogas num dos lugares mais importantes do país. Os caras pegam o telefone e ligam, e ligam para o disque droga, o cara entrega. Isso aí é fichinha, perto da realidade. Quando você vê, vou falar uma coisa para vocês. Quando você vê, quando você olhar, esse negócio de polícia invadindo o morro, atrás de drogas, de traficantes, vou te dizer uma coisa. Aquilo ali, aquilo ali, ou esses lugares, representam 30% da droga que rola. A droga rola e rola pesado é no asfalto. A droga rola e rola pesado é no disque droga. A rola rola pesado é numa classe média, média para alta, rica e milionária. Ali, ali é conversinha. Até porque, vou explicar uma coisa. Vê se não tem uma questão óbvia. Se você tem esses comunidades pobres, que a polícia entrará dando tiro, porque a comunidade é pobre, porque não entra lá onde eu moro, nem onde mora gente que mora no jardim, pergunta se eles entram dando tiro. Não entram porque tem juízo. A culpa não é do policial. A culpa é de quem dá ordem para esses caras invadirem os lugares mais pobres, dando tiro, morrendo inocente. Se a gente ver todo o tempo os dados das drogas, movimentam-se bilhões de dólares no mundo com as drogas. Legal. Aí, aqui no Brasil, que é um corredor de passagem para a droga, movimentam-se, pelo menos, sei lá, quase um bilhão de reais com droga aqui. Você acha que esse dinheiro está rodando na comunidade pobre ou está nas pessoas que, infelizmente, os governos não fazem nada por elas e só conversa fiada? Ou você acha que a droga está nas classes mais favorecidas para formar um bilhão? É óbvio que está nas mais favorecidas, nas que têm dinheiro para comprar droga cara. Portanto, essa droguinha aí da praia, isso paga nem juvenil, estou certo? Exatamente. Quer dizer, os barões do tráfico nunca estão lá no morro. Estão nos lugares elegantes. No caso do Rio, é Leblon, Ipanema e tal. Eles não estão lá. Agora, esses caras lá de baixo é que alimentam o tráfico lá em cima. O tráfico vive em cima deles. Quem vai lá e compra está alimentando essa estrutura de bilhões, Martins. Eu acho que mais, o dinheiro não está. Eu vou te falar uma coisa. Eu tenho uma indignação com esse negócio de entrar, dando tiro para cima e para baixo, nos lugares mais menos favorecidos, nos morros e nas favelas. Me dá uma indignação, porque todo dia, todo dia é exagero, mas pelo menos nos sete dias da semana, nos quatro a gente daqui que morreram inocentes. Criança, senhora que estava dentro de casa. Resumo, não é assim que se combate. Se combate primeiro com as coisas que são fundamentais. educação, saneamento básico, o lugar que as pessoas morarem com dignidade, transformar esses lugares em lugares habitáveis, colocando creche, escolas técnicas, escolas que possam pegar o jovem que está ali nascendo e pegar esse jovem e dar um horizonte a ele. Esse é o primeiro. Aí tem a repressão. Legal, mas tem que reprimir com inteligência. Porque dá tiro, qualquer um dá. É só pegar o revólver e dá tiro. A questão é, não entram para fazer marketing e quem sofre é a população. Negativo. Isso aqui, Ipanema, esse trechinho de praia aqui, vai para os prédios aqui de cima. Aí a coruja pia. Me dá a imagem do caminhão? O moço foi vender o caminhão na internet. O moço. Aí chegou, chegou o povo para comprar o caminhão do moço. O moço que tem o caminhão acabou sequestrado por 12 horas. Põe no cidade. As lágrimas de Simone são de alívio. Ela finalmente recebeu uma ligação do marido, solto pelos bandidos, depois de ficar 12 horas sequestrado. Ele falou para mim que foi sequestrado, que está vindo para cá. E foi lágrimas de missingas, não tinha só ordem. E foi lágrimas de novo E foi lágrimas de fui que já another ele foi para mostrar as teclas um деформas. Isso também está vindo na outra suágrimas de Então vem lágrimas do catechadas você e pelo menos que as minhas fechadas. E é parecido de um dia o efeitoStrual. Ele falou assim que a gente não 2004 põe no彩ilos enfim. E as minhas fechadas eu assisteste até bem a última última trägem dongulo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto ...de o próprio filho e que também é viciado em drogas e a mãe, a mãe da moça e desse viciado. Toda a família foi executada. A polícia tem certeza que não foi um assalto, a polícia tem certeza que não foi um suicídio. Foi no Cidade. Portão fechado, porta e janelas abertas e nenhum sinal de arrombamento. Cápsulas de munição de calibre 22 encontradas pela casa, mas nenhuma arma. Ninguém ouviu barulho de tiros, ninguém viu movimentação estranha na rua. Todo mundo dentro de casa, televisão ligada, acho que a gente não ouve mesmo. Nenhuma movimentação suspeita, gente estranha aqui pela rua? Não, não vi nada, nada. De diferente, de suspeito, não. A casa está fechada, mas o cachorro da família segue lá. O animal estaria sozinho no local desde que a família morreu. Quando eu subi ali para ver a família e não cheguei a entrar na porta, porque depois lembrei que podia mexer em alguma coisa de algum crime, ele não latia. Essa noite, ele passou a noite inteira latindo, eu quis ir lá, o portão está fechado, então eu nem dormi direito. Vizinhos notaram que não havia nenhuma movimentação na casa. Não se via nenhum dos moradores já há alguns dias e um cheiro forte vinha lá de dentro. E estávamos cinco dias já do assassinato. Não teram de casa, eu achei que foi na rua. Esta mulher que conhecia a família há 40 anos, conta que desde que Luciane teve o bebê, os moradores da casa mudaram os hábitos e o comportamento. Estava muito fechada a casa. Desde que ele nasceu, então eles não saíam de casa? Eu não via, eu não sei se os vizinhos viram aqui também, né? Juarez era amigo da família há mais de 25 anos. Ele também estranhou o silêncio e na quinta-feira passada ligou para Luciane para ter notícias. Mas o celular estava desligado. Não insistiu porque achou que a amiga tinha viajado para Santa Catarina. Para mim foi um choque muito grande. Eu estava em casa e quando meu filho me ligou para me dizer, no momento que eu liguei a televisão, eu quase que não acreditei no que eu tinha visto na TV. E no mesmo momento eu fui lá para a casa dela. Para mim foi um choque muito grande. Uma família assim que até então tu não tem o que dizer. O que desabonar ela. Rua José Marcelino Martins, no bairro Itussa Bará. Um bairro de classe média na zona norte de Porto Alegre. É aqui nessa casa, número 335, que cinco pessoas da mesma família foram encontradas mortas. Há 12 anos que não acontecia um crime com tanto número de mortes aqui na capital gaúcha. E o cenário dessa tragédia é ainda pior porque entre as vítimas estão duas crianças. Um menino de 5 anos e um bebê de apenas um mês de vida. A mãe das crianças também foi morta. É Luciane Felipe Figueiró, de 34 anos. Uma mulher solteira, tímida e discreta. Segundo Juarez, Luciane era muito retraída. Tinha vergonha por estar acima do peso. E falava pouco sobre a vida pessoal. Era uma pessoa de poucos relacionamentos. Então, não tem assim, para dizer que ela era uma menina, que ela fosse, que tivesse vários namorados, ou que desse problema em casa com o namorado. Isso também é fora de questão. O menino João Pedro e o bebê Miguel moravam com a mãe. Eles eram filhos de pais diferentes. Juarez conta que recebeu informações de que Luciane teria se desentendido com a família do último namorado, pai de Miguel, e que a amiga estaria recebendo ameaças. Dizem que seria da parte do pai do bebê. Estaria fazendo uma ameaça, que é o que se ouviu falar. O irmão de Luciane também foi encontrado morto. Valmir Felipe Figueiró, há 29 anos. Era conhecido como Neguinho. Atualmente estava separado. Tinha um filho de 8 anos. Não trabalhava. Valmir foi preso duas vezes. Uma, por não pagar a pensão do filho, e a outra, por ter agredido a criança. O corpo de Valmir estava no mesmo quarto onde Luciane e o bebê foram encontrados. Ao lado de Neguinho, estavam 10 porções de crack e cocaína. A matriarca da família era a dona Lourdes, uma aposentada de 64 anos. Ela era viúva de Salvador, um ex-jogador de futebol do Esporte Clube Cruzeiro. O marido morreu há dois anos e deixou para a esposa a casa onde moravam e uma pensão de 12 mil reais. Era com esse dinheiro que a dona Lourdes sustentava os filhos e os netos. As pessoas que conhecem ela, do meu conviver, desses 25 anos, todos me ligando para saber o que aconteceu na real, o que está havendo, por que isso. A gente só se responde assim, por que a Lourdes, uma pessoa muito boa, uma pessoa muito assim, fora de série, não tem o que dizer dela. Assustada com a falta de notícias da família, a outra filha de dona Lourdes, que não morava junto, foi até a casa. Como ninguém atendeu, chamou um chaveiro e resolveu entrar. E lá, encontrou os corpos. A polícia acredita que os cinco estavam mortos há pelo menos uma semana. Foge bastante a essa rotina que nós temos vivido aí, de investigações envolvendo facções, quadrilhas, essas mortes mais frequentes, violentas, execuções, que são normalmente com armas de outros calibres, uma quantidade de tiros maior, então realmente foge a essa linha. Mas afinal, o que aconteceu com a família Felipe Figueiró? A investigação já descartou duas possibilidades. A de um latrocínio e a de que o assassino estaria dentro de casa e depois teria cometido um suicídio. Então, seria uma vingança, um crime passional ou uma execução ligada ao tráfico de drogas? São várias perguntas, até agora sem respostas. Cerca de 15 pessoas já prestaram depoimento. A polícia não recebeu informações sobre possíveis ameaças que Luciane estaria sofrendo. E nesse crime bárbaro, quer dizer, uma execução bárbara que não poupou nem bebê, nem criancinha, não poupou nada. E é óbvio que o delegado, com toda a prudência, ele tem toda a razão de ser prudente, sabe que foi uma execução, e pode até ser mesmo, uma briga entre facções. Mas a nossa, Alisandro Gato, tem mais informações. Boa noite, Alisandro. Olá, boa noite a todos. Olha, Marcelo, o motivo exato desse crime, a polícia ainda tenta descobrir. Mas cada vez ganha mais força a possibilidade de ser um crime passional. Isso porque o que se descobriu é que a Luciane teve esse bebezinho, o Miguel, de pouco mais de um mês, com um homem casado. Um homem casado que não mora aqui no Rio Grande do Sul, mora em Santa Catarina. E ela já teria recebido ameaças desse homem e também da esposa dele. Apesar disso, também não se descarta essa outra possibilidade de ser um crime relacionado ao tráfico de drogas, já que o irmão da Luciane, o Vilmar, ele era um usuário de drogas, né? Então, pode também, poderia estar devendo para alguma facção, ter tido algum desentendimento. Essas são as duas possibilidades mais fortes que a polícia trabalha nesse momento, Marcelo. Valeu, obrigado, meu amor. Um bom fim de semana, um beijo. Fica com Deus. Tchau, Anjo. Obrigada. Tchau, tchau. Me dá imagem, por favor, me dá imagem. Você vai vendo esse que saiu, tem 17 anos de idade, foi preso, ele tentou ainda fugir. Ele se jogou num carro, o carro estava em movimento, ele se jogou. Ele estava foragido há sete meses depois de matar um sujeito. Ele estava escondido aqui em São Paulo, mas ele é de Campinas, e ele foi para a cidade de Campinas pegar algumas coisas, quando, de repente, a polícia começou a perseguição, porque o identificou. Ele que já foi, né, já era procurado por outros crimes. E agora ele vai para a FEBEM, vai voltar especialista em outras atividades. Põe no Cidade. O adolescente de 17 anos estava foragido desde o dia do crime. De acordo com informações da polícia, ele estava escondido em uma comunidade na cidade de São Paulo. Mas uma informação chegou para a polícia militar. O adolescente, suspeito de matar um jovem de 20 anos em frente a esse shopping, estava de volta a Campinas. Ele viria à cidade buscar algumas roupas de carona nesse carro. Teve início uma perseguição na região do bairro Cidade Singer. Até então, quando a gente visualizou ele, ele empreendeu fuga. O viagem empreendeu fuga por algumas ruas. E o menor procurado, ele pulou do carro e se evadiu a pé. Correu, correu. E conseguimos correr atrás dele, deter ele. Alex Prado, de 20 anos, foi morto durante um assalto em novembro do ano passado. O jovem foi ao local aproveitar uma promoção de refrigerantes e estacionou do lado de fora, quando foi abordado por um casal. Eles queriam roubar o carro da vítima, que teria reagido à ação. O suspeito matou Alex e furtou uma moto para fugir com a namorada. Mas esse não foi o único envolvimento do adolescente no mundo do crime. Ele é procurado por uma tentativa de latrocínio no próximo bairro que ele mora, o próximo bairro Campo Belo. E ele já subtraiu uma arma de um policial, uma arma que ele pegou de roubo de um policial. Então esse menor, ele vem praticando diversos crimes. Em depoimento à polícia civil, o adolescente confessou todos os atos infracionais. E disse que, com relação ao homicídio em frente ao shopping, a vítima reagiu. E por isso, ele atirou contra o proprietário do veículo. A namorada dele, que estava junto no dia do assalto, foi apreendida em novembro do ano passado. A adolescente de 15 anos segue internada na Fundação Casa. O adolescente também foi encaminhado à Fundação Casa. O inquérito da Delegacia de Homicídios de Campinas agora está concluído.